Olá amigos, vou compartilhar com vocês o meu pé de carambola. Chegou o momento esperado, onde eu já comi algumas carambolas. Como vocês podem ver aqui, um pezinho de morango já caiu carambola. Um fruto até tamanho satisfatório, por estar num vaso tão pequeno. Vaso de 15 litros. Esse pé aqui, o pé já até entortou com o peso dos frutos. Como vocês podem ver, está bastante inclinado. E muitos frutos. Quer dizer, sem gastar nenhum centavo com adubos. E antes de dar sequência, eu vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, por favor. Ative o sininho e deixe aquele like para estar ajudando. Eu sou grato a quem é inscrito também. Sou grato a todos. Uma carambola muito doce. Essa muda aqui eu comprei num garden. Não é uma muda enxertada, é um pé franco. Não foi me vendida como carambola mel, mas por se tratar de um cultivo orgânico. Eu estou conseguindo colar um fruto muito doce, muito saboroso. Muito doce mesmo. E é isso. Simples assim. Respeitando a natureza. Sem agredir o solo com adubo químico. E nenhum defensivo químico. Lembrando pessoal também que a carambola tem uma toxina. E para quem tem problemas renais, é melhor não consumir esse fruto. E até mesmo quem não tem nenhum problema renal, é bom não exagerar no consumo da carambola. Então é isso meus amigos. Mostrando a vocês uma colheita simples. Nada grandioso. Aqui não é um pomar de produção para vender. Um pomar caseiro. E sempre estou colhendo frutos. Como já mostrei em outros vídeos. O pezinho de cajá. Também está produzindo legal. O pé de carambola. Do lado do pé de carambola, tem esse pé de jabuticabeira. Que eu já colhi alguns frutos. No início do mês. Hoje é 17 de dezembro. E como vocês podem ver, aqui também tem frutos. Lá atrás também. Aqui atrás. Aqui em cima também. Quer dizer. Uma excelente jabuticabeira híbrida. Para mim é melhor jabuticabeira. Produz bastante. Estou colhendo jabuticaba nesse pé todos os meses. Até agora ele não falhou comigo. E cultivando dessa maneira. Matéria orgânica. Folha seca. Casca de ovos. Todo resíduo da sua cozinha que não tenha sal. E nem gordura. Você pode estar usando como adubo. Casca de frutas. Legumes. Em geral. E você cultivando de maneira orgânica. Acontece isso aqui. Nasce pé de graviola. Pé de café. Pé de biribá. Então só compartilhando uma colheita. Bacana. Que é possível estar sempre comendo frutos. No seu quintal. Mesmo sem grandes espaços. Olha que maravilha. Produzindo de maneira orgânica. Sem gastar um centavo com adubo. E sempre colhendo frutos. Sou grato a todos pela atenção. Fiquem na paz abençoados. Fui. Amém. Fui. 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 Obrigado.